Quem tem renda tributável, ou seja, recebe salários, aposentadorias e aluguéis e a soma destes ficou acima de R$ 28.123,91 ano passado, deve prestar contas com a Receita Federal. R$ 28.000 você declara, além de obrigada a declarar, você ainda ganha a dedução do simplificado, que é 20% sobre o valor, quer dizer, você acaba não pagando nenhum imposto sobre isso. Então essa é a obrigação. Todo mundo que tiver renda mensal baseado nisso é obrigado. Quem tiver ganhos em questão de capitais, benda de mercado de capitais, ações, quem trabalha com essa questão toda também, com limite de R$ 40.000 até R$ 40.000 também é obrigado a declarar. Certo? Que você tiver poupança, aplicação, qualquer investimento que você tenha feito em dinheiro. Passou dos R$ 40.000 até R$ 40.000 você já chega a ser obrigado a declarar também. Para quem fará a declaração do imposto de renda pela primeira vez, não precisa se assustar, afirma o contador Diego Portela. Para essas pessoas, tomem cuidado. Vá atrás de todos os recibos, peçam cada gasto que você tiver, peça o recibo e a nota fiscal do gasto que você teve, para que você possa utilizar para a base de dedução de imposto de renda. Essa é uma das questões de dedução. Peça à empresa que você trabalhou, os rendimentos, se você tiver trabalhando em duas, três empresas, peça às três empresas que você, os ganhos que você teve, os rendimentos que você obteve durante esse período. Isso é um problema grande entre os profissionais liberais e autônomos. Eles trabalham em variadas empresas e acabam não pedindo de cada um. Acho que com aquela você não vai precisar obrigatoriamente declarar. O problema é que é rendimento durante os últimos dois meses, não só de uma empresa, não só de um mês. Se você ganhou em um mês, em janeiro, até novembro, mas ganhou R$ 40.000 durante o mês de dezembro, então você vai ser obrigado a declarar. E todo cuidado é pouco. Até as transações bancárias, a partir de R$ 10.000, devem ser declaradas. Todo banco hoje, todo o sistema financeiro é obrigado a informar qualquer movimentação bancária feita por aquele cliente. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que têm rendas e que achavam que poderiam omitir da Receita Federal, não podem mais. Houve movimentação bancária, sistema financeiro vai ser obrigado, já é obrigado a informar a Receita Federal. Então, a Receita Federal, qualquer movimentação que tenha sido feita de dezembro para cá, até quando foi a obrigação, a Receita já sabe. Então, se você omitir aquela renda que você recebeu, só porque ganhou lá no banco e a sua fonte pagadora não vai declarar e você não quer declarar, cuidado, a Receita já sabe. Mais de 28 milhões de pessoas devem declarar o imposto de renda neste ano. É o que espera a Receita Federal. A data para a entrega das declarações inicia dia 1º de março e se estende até o dia 29 de abril. Mas a recomendação para você que é contribuinte é não deixar para a última hora. Não deixe, pelo amor de Deus, para o último minuto, porque o sistema acaba travando, você não vai achar o escritório de contabilidade aberto e se você não achar e estiver fazendo sozinho, declare, faça qualquer declaração, nem que seja errada, faça a declaração, não digo errada, não completa, mas você tem cinco chances de fazer a retificadora. Só não deixe de declarar, pois a multa vai ser de R$165,00 por mês e mais o juro a cada mês que passar. Aliás, por mês não. R$165,00 pela declaração e 1% de juro, que é a cobrança feita, baseado até em taxa selic, ele vai basear a cobrança de juros e multa pelo atraso de cada mês que você passar sem declarar. Então, declare, nem que seja incompleta.